Está acontecendo em Rolim de Moura a 24ª edição da Copa Rótari, competição realizada anualmente e que tem como principal objetivo a promoção do esporte e a arrecadação de fundos para as causas sociais do Rótari Clube. Além de Rolim de Moura, as cidades de Alta Floresta, Alta Alegre, São Miguel e Cacual participam dos jogos. O presidente do Rótari Clube avalia mais uma edição do evento. Olha, Elana, realmente a Copa está sendo muito legal, uma Copa especial mesmo aqui para Rolim de Moura. Rolim de Moura merece o espetáculo do que está acontecendo aqui na Copa Rótari, com a participação de vários times da região, Alta Floresta, Alto Alegre, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura e também Cacual participando aqui com a gente nessa Copa Rótari. Então é toda a região participando dessa grande competição que é a Copa Rótari aqui em Rolim de Moura, que é a 24ª, são 24 anos de Copa Rótari aqui em Rolim de Moura. Esse ano, todo o dinheiro arrecadado será destinado à obra de reforma da Casa da Sopa, no bairro Bom Jardim, que oferece alimentação gratuita aos finais de semana para a comunidade carente do bairro. A Casa da Sopa é um local onde é servido refeições aos finais de semana para as pessoas carentes ali no bairro Bom Jardim, então as dependências estão um pouco deterioradas e nós vamos tirar a renda dessa Copa Rótari exclusivamente para a gente estar reformando essa Casa da Sopa, reformando, pintando, então vai ficar para ficar um local bem higiênico, bem merecedor das pessoas que vão lá. A final da competição está prevista para acontecer no dia 3 de junho. Os jogos acontecem sempre de segunda a sexta, com exceção da quarta-feira.